Você acha realmente que comida cozida e carne desenvolveu o cérebro humano? Você se sente mais inteligente quando come ambos? Vamos ver os dados científicos sobre o que provavelmente levou à real evolução do cérebro humano e que dieta pode te fazer mais inteligente. Então, nós podemos olhar para diferentes espécies na natureza e ver qual é a espécie mais inteligente. E artigos médicos científicos mais atuais estão começando a correlacionar dieta e inteligência, no caso dos primatas antropóides. Esse artigo publicado na Nature, que é um jornal médico científico de altíssimo escalão, sugere que, na verdade, fruta é o responsável pelo tamanho do cérebro de primatas. Pesquisadores da New York University analisaram dados do cérebro de primatas e o tamanho do seu corpo e dividiram as espécies em onívoros, frugívoros, folívoros e frutarianos. Os primatas que comiam frutas tinham maiores cérebros em dose dependente, ou seja, quanto mais frutas comiam, maior era seu cérebro em relação ao tamanho do corpo. Os autores acreditam que deve ser uma combinação de fatores como o alto valor nutricional da fruta e outras adaptações cognitivas que ajudam os primatas a buscarem por frutas. Eles ficaram surpresos de descobrir que os onívoros tinham significantemente menores cérebros que os frugívoros. Bom, nós sabemos que, depois do ser humano, o animal mais inteligente na natureza é o bonobo, o chimpanzé pigmeu, que é, de acordo com a antropologia, entre outras ciências, a última divisão dos seres humanos, ou seja, o nosso último ancestral comum. Nós podemos olhar para os primatas antropóides, ou seja, o gorila, o orangotango, o chimpanzé e o bonobo. É nessa ordem que eles comem cada vez mais frutas, de folhas para frutas. O gorila é o que come mais folha e o bonobo é o que come mais fruta. E o gorila, na verdade, é o mais burro de todos os primatas antropóides, enquanto o bonobo é o mais inteligente. Então, a gente pode, obviamente, com os dados científicos atuais, e ver também a aplicação deles, os dados científicos neles, e sugerir que fruta, sim, pode ter sido a causa da evolução do cérebro humano, e fruta, sim, pode ser porque o bonobo é mais inteligente do que o gorila. E nós devemos lembrar que nós compartilhamos 99.3% do material genético com estes animais. E em diferentes espécies, por exemplo, em pássaros, os pássaros que comem mais frutas têm maior tamanho do cérebro em relação ao corpo do que os pássaros que comem mais grãos. Os morcegos que comem frutas têm maior tamanho do cérebro em relação ao tamanho do corpo comparado aos que chupam sangue, né? O Tony Wright, em seu livro Retorno ao Cérebro do Éden, sugere que o coquetel químico das frutas, por milhões de anos, criou o especializadíssimo cérebro humano. Ou seja, esse coquetel químico não explicado, vitaminas, minerais, fitonutrientes, que a ciência ainda está começando a descobrir a importância, provavelmente ao longo da evolução, ao longo de milhões de anos, mexendo com mecanismos genéticos, hormonais, entre outros, foi levando a alteração epigenética e passando isso para a próxima geração e provavelmente levando a um maior desenvolvimento do cérebro humano, com um maior tempo de infância, né? Já que uma dieta de frutas provavelmente mexeu com os hormônios e permitindo um maior tempo de infância, acelerando um pouco o crescimento até a fase adulta, permitindo um maior desenvolvimento neurológico, é a teoria dele. Durante um período de milhões de anos, o cérebro humano expandiu de uma forma muito acelerada e há 200 mil anos parou abruptamente. A perda de nossa dieta frugívora simbiótica levou a uma progressiva neurodegeneração caracterizada por comportamento agressivo, uma percepção do mundo baseada em medo e a supressão de habilidades matemáticas, espirituais e artísticas elevadas. O cérebro humano parou de evoluir e começou a encolher. Existem evidências mostrando que o constante crescimento do cérebro humano não só parou, como regrediu, isso mesmo. Em torno de 150 mil anos atrás, o processo de crescimento parou. A massa do cérebro alcançou seu auge em 1.400 gramas e então reduziu para 1.300 gramas, o típico atual. A simples ingestão de carne feita em forma de churrasco ou até mesmo a inalação dos químicos que são produzidos e liberados ao ar por fazer churrasco da carne prejudica o desenvolvimento do feto e afeta seu futuro desenvolvimento cognitivo. Assim como o menor peso e tamanho ao nascimento e circunferência da cabeça. Ou seja, você não precisa nem ser uma onívora, mas só de uma mãe estar num churrasco, frequentemente no pré-natal, já prejudicará seu bebê. Um artigo publicado na Nutrition em 2012. QI e vegetarianismo. Crianças vegetarianas têm média de 16 pontos de QI a mais que onívoros e idade mental elevada, sendo consideravelmente mais brilhante de acordo com essa pesquisa. Outra pesquisa. Crianças com mais alto QI aos 10 anos têm maior probabilidade de serem vegetarianos aos 30 e todos os vegetarianos eram de melhor classe social, formações acadêmicas e formações acadêmicas. E vegetarianos mais prováveis de serem mulheres. Cientistas fazendo pesquisas em mulheres amamentando lactantes, usando ressonância magnética com espectroscopia RMS, mostraram que, ao eles analisarem a proporção de gordura saturada para insaturada com essa ressonância, mostraram que os pesquisadores, analisando sete mães amamentando no estudo, uma delas era vegana. E eles notaram que os níveis de tecido adiposo poliinsaturado eram quase o dobro em seu bebê comparado aos bebês alimentados pelas mães onívoros. De acordo com os pesquisadores, os bebês alimentados por mães veganas podem ter melhor desenvolvimento cerebral por causa do papel que essas gorduras poliinsaturadas têm no crescimento das membranas neurais. Obviamente é uma suposição, uma correlação, mas ainda assim... Desidratação e atrofia cerebral Desidratação causa atrofia de tecido cerebral e um associado aumento no volume ventricular. Efeitos negativos da desidratação em performance cognitivo têm sido mostrados em estudos e também relatado um aumento no esforço percebido após a desidratação. Esse padrão indica que os participantes exercem um maior nível de atividade neurológica em função de alcançar o mesmo nível de performance. Nossas descobertas sugerem que um prolongado estado de pouca ingestão de água pode adversamente impactar funções executivas, tais como planejamento e processamento do espaço visual. E obviamente, adicionando meus comentários, comida cozida e carne não tem água. Não teríamos tão fácil acesso à água na natureza. Ou seja, animais carnívoros podem chegar no rio e jogar a água para dentro com sua língua protuberante. Seres humanos teriam que ficar de quatro jogando a água de uma forma muito exposta a predadores e obviamente isso não seria benéfico em termos evolutivos. Então a gente pode perceber que animais vegetarianos, qualquer documentário da National Geographic às vezes menciona isso, que eles obtêm a maior parte dos seus fluidos, da sua ingestão hídrica através da sua comida e não bebendo a água. Podem beber, primatas antropóides chegam a beber água, mas é uma coisa muito mais difícil do que seres humanos hoje em dia bebendo três litros de água em copos. Lembrando que a gente não tem a capacidade anatômica de animais carnívoros. Então, parando para pensar, você joga fruta no liquidificador, sai suco. Você joga amido, torrada, por exemplo, não sai suco. Quanto amido e proteína, tem um baixo conteúdo de água comparado a frutas. Só pensar, watermelon, que é melancia em inglês, melão de água. E 95% a 90% da composição da maior parte das frutas é água. Então o conteúdo de água das frutas e vegetais é demasiadamente alto. E, obviamente, nós frugívoros, pessoas que vivem em uma dieta de frutos e vegetais, como não comem sal e não bebem álcool e fazem outros hábitos que desidratam, acabam não precisando de tanta água. E como nós comemos quilos de frutos e vegetais ao dia, nós temos uma excelente ingestão hídrica. Então, mantemos uma boa hidratação constante. E isso talvez seja um dos fatores que todas as pessoas que levam uma dieta frugívora relatam uma melhor capacidade neurológica, uma melhor clareza mental e por aí vai. Portanto, será que comer alimentos que nos desidratam podem auxiliar a evolução do cérebro humano? Porque tem a teoria vigente que, na verdade, o cérebro humano foi evoluído pela comida cozida e proteína animal. Mas nós sabemos que proteína animal, geralmente nos estudos da 26 e 27 de animal malina, já foi correlacionada quanto maior o consumo, maior a incidência de doenças neurocognitivas. E faz sentido por causa da maior inflamação e oxidação, o estresse oxidativo, entre outros fatores, e a falta dos fitonutrientes, vitaminas, minerais e antioxidantes que são correlacionados, que são contidos nas frutas e vegetais e são correlacionados a maior neurogênese e neuroproteção. Então, e amido também, por você ter que queimar o amido no fogo para comer, nós sabemos que os subprodutos da glicação avançada, como vamos ver à frente, ou seja, uma das toxinas do cozimento, é neurodegenerativa e causa até mesmo atrofia cerebral. Então, será que comendo alimentos que são correlacionados a atrofia cerebral, neurodegeneração e doenças neurocognitivas poderiam evoluir o cérebro humano? Não faz muito sentido. E até mesmo alimentos que esses alimentos são correlacionados a sobrepeso e ganho de peso. E como essa pesquisa mostra, dieta vegana e frutos e vegetais são inversamente correlacionados ao MC e percentual de gordura corporal. A combinação de MC alto e proporção cintura quadril elevados são importante fator de risco para a atrofia da massa cinzenta cerebral. Obesidade é associado com redução do volume de massa cinzenta no cérebro. Nós sabemos que comer mais fruto vegetal emagrece. É inversamente correlacionado, como a epidemiologia mostra, a sobrepeso e obesidade. E uma dieta vegana também auxilia, uma dieta vegana integral, saudável, auxilia essa perda de peso. Nós, veganos, temos menores níveis de MC comparados a onívoros. Em MC e percentual de gordura, mesmo comendo mais calorias. E se comida cozida nos tornou inteligentes, como chegamos a ser tão inteligentes ao ponto de cozinhar nossa comida? Queimar comida no fogo não é cozinhar, é queimar. Quando você bota sua mão no fogo a duzentos graus, você está incinerando ela, você não está construindo, melhorando a comida. E frutos e vegetais, nós sabemos que têm nutrientes lábeis, ou seja, são sensíveis ao calor, oxigênio e luz. Então, quanto mais você queima, pior fica o alimento. Então, formação dos AIDS, o subproduto da clicação avançada, que como eu falei, eu já mostrei no outro vídeo aqui no canal, sobre esse mesmo tópico, levam até mesmo a atrofia cerebral. Inflamação, estresse oxidativo, cancerígenos, desidratação, perda de nutrientes. Isso não pode auxiliar o cérebro, sinceramente. Se os dados científicos apenas mostram quase que exclusivamente prejuízos, e os benefícios seriam cientificamente questionáveis, por que cozinhar ajudaria o nosso cérebro a evoluir? E se cozinhar nos torna mais inteligentes, ao consumir cada vez mais comida cozida ao longo dos últimos 10 mil anos, não deveríamos ser mais inteligentes que nunca? E se a antropologia mostra que comemos plantas ao longo de milhões de anos, e não tínhamos o fogo ou panelas, e nem como salgar ou misturar comida, não seria correto dizer que foi nossa dieta ancestral de plantas suculentas e doces que evoluiu o cérebro humano? A gente tem cozinhado há muito pouco tempo, e mesmo quando os seres humanos começaram a cozinhar há 10 mil anos, não existia internet, a moda não pegava, não tínhamos panelas e nem fogões. Então, quando você encontra comida na natureza, a probabilidade de você parar, acender um fogo, chamar predadores e ficar exposto, e ficar ali cozinhando, temperando, salgando e preparando comida, é ínfima. A probabilidade é que você ia comer quase todo o alimento cru, e cozinhar só o que fosse realmente necessário num momento de escassez. Então, todos os dados antropológicos mostram que durante 8 milhões de anos, nós vivemos primariamente de frutos e vegetais. Há muito pouco recente, ou seja, depois do período neolítico, nós começamos a introdução, a agricultura de grãos e a domesticação de animais, e realmente fazer essa mudança dietética. Então, 8 milhões contra 10 mil, e muito menos que 10 mil, na verdade, que até mesmo 10 mil anos atrás, ainda provavelmente tinha muito consumo de comida crua. O que será que evoluiu o cérebro humano? Deixo essa pergunta para você. O questionamento aqui seria que eu posso falar de forma empírica que nos últimos 13 anos, vivendo primariamente de frutos e vegetais cruz, me sinto muito mais inteligente, e vejo uma capacidade cognitiva imensuravelmente maior do que há 13 anos atrás. Ou seja, eu não só me sinto mais inteligente, como eu vejo um aprendizado muito mais rápido, retenção de conhecimento, coordenação motora, e inúmeros outros funcionamentos neurológicos, tirando inúmeros benefícios à saúde, como nunca mais ter ficado doente, manter meu peso ao longo do ano, manter um corpo em forma, magro, sem muito esforço, comendo quilos de frutos e vegetais. E é só você fazer o teste. Come uma comida cozida bem pesada, de preferência sem produtos de origem animal, que eu sei que muitos fariam, mas se tivesse produtos de origem animal, na época que eu comia comida cozida, eu me sentia pior ainda, uma feijoada, me sentia completamente letárgico e sem capacidade nenhuma neurológica de fazer uma prova ou desempenhar um esporte, ou prestar atenção em qualquer coisa. A 13, agora, eu me sinto muito melhor, e mesmo quando eu faço uma refeição pesada, crua, com muitas nozes, coisas mais secas, eu me sinto muito menos capaz de desempenhar neurologicamente do que quando eu faço uma simples monorrefeição de frutos. Então, fica a dica. Quer sentir maior capacidade neurológica da sua vida? Eu diria, empiricamente, minha opinião pessoal, é que você deveria testar, comer muitas frutas e vegetais e ver a clareza mental que isso fornece. Gostou do vídeo? Compartilha, dê um like, poste seus comentários aqui embaixo, se cadastra na mala direta do site e do blog, fique ligado aos nossos cursos de retiros e palestras ao longo do ano, principalmente nossos retiros aqui no Espaço de Saúde Frugal, sempre em janeiro e julho, preste atendimento nutricional ao longo do ano, aonde eu estiver no Brasil, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro e Saquarema, temos nossos cursos culinários online, o Vegan Fitness 2, no Hotmart, um curso de transição, tem sete livros já publicados, pode baixar lá no site, muita informação entre Instagram, YouTube, site, para você fazer a mudança e aprender a viver mais saudável e proteger seu cérebro com muitos antioxidantes e fitonutrientes das frutas e vegetais não queimados ao fogo. muita, mas muita saúde frugal e capacidade neurológica. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho